Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina British. Hoje eu vim falar sobre esse produtinho aqui, olha, produto de cabelo. Vou fazer uma resenha pra vocês sobre esse produto. Pra quem não conhece esse aqui, é um lançamento da Forever Lease, tá? Aí tô falando aqui que é profissional. E o que que seria isso, gente? O nome é Alinha Re. 4D, tecnologia de remodelagem capilar. Realinhamento completo. Esse produto aqui, ele é anti-volume, anti-friz, reestruturação, cabelos naturais e hidratados. Ele contém óleo de argã, óleo de coco e manteiga de carité. E é pra todos os tipos de cabelo. Não contém formol. Quando eu fui comprar, eu fui lá fazer uma pergunta e já tinha. E eles falaram que toda a linha, né, deles não contém formol. Então, pra mim é ótimo, né? Realmente eu procuro só produtos que não contêm formol. Por que eu resolvi usar esse produto? Bom, na verdade eu não tava procurando esse produto, né? Eu uso outro produto dessa linha, que é tipo uma embalagem muito parecida, só que é pequenininho. Que eu já mostrei num outro vídeo, pra quem ainda não assistiu, né? Eu contando como eu me livrei do Enê. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo. E lá eu falo, como eu tirei o Enê do cabelo tranquilo, sem danificar, e o cabelo continuou bonito. Lá eu deixo bem claro como é que eu fiz isso. E depois eu mostro um outro produto que eu tava usando há pouco tempo, né? Que é agora que eu tô fazendo a troca. E ele é da Forever Lease também. Ele é um Botox Zero, sem formol, né? Mais uma linha de tratamento. E eu usei ele por, acho que uns dois ou três anos. Só que o que que acontece? Eu não sei, eu acho que meu cabelo acostumou com ele. Porque parece que ele parou de fazer efeito. Ele ainda trata o cabelo, deixa macio, mas parece que ele parou de abaixar o volume do meu cabelo. Eu não sei por quê. Eu não sei se eles mudaram a fórmula. Eu não sei. Eu sei que parece que meu cabelo, tipo, ai, não gosto mais. Aí eu, o que que eu fiz? Eu falei, bom, vou mudar a química, mas pra uma que não seja agressiva, igual o Botox Zero, não é agressivo. Aí eu falei, ah, vou, vou... Aí eu falei, ah, eu vou mudar, eu vou procurar. Aí botei lá, assim, realinhamento capilar. E aí vieram vários, né? Vieram vários produtos. E aí eu bati logo o olho, porque a embalagem é parecida com a do Botox. Aí eu fui, falei, não, vou ler, porque essa linha é boa, já usei. Aí fui lá, olhei, li tudo sobre ele, achei super interessante. Aí eu olhei outras linhas também, mas eu falei, quer saber? Eu não vou arriscar em outras linhas, já que eu conheço essa. Eu vou fazer um teste. Se não der certo, eu troco o produto. E eu pesquisei direitinho e lá falou que não tem formol e tal. Falou que é mais uma linha de tratamento do cabelo, tá? Do que alisar. Ele abaixa o volume, mas ele não alisa. Aqui atrás, tá falando, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Este produto... Este produto não é um alisamento. Não sei se vocês estão conseguindo ler. Né? Então, assim, quem comprar, sabe? Não tá sendo enganado. Não é um alisamento. Mas, gente, pra mim, serve porque o que eu procuro é realmente baixar o volume, tá? Baixar o volume, deixar o cabelo bonito. E aí eu resolvi experimentar. Eu comprei ele, pessoal, no Mercado Livre. Pela internet mesmo, sabe? Como tá na pandemia, eu não tô saindo. Então, eu tô pedindo tudo pela internet. Aí, lá no Mercado Livre, eu comprei. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição da compra, tá bom? E veio até com um brindezinho, uma ampolinha de tratamento. Então, pessoal, como é o processo, né? Então, eles, o que que eles falam? Eles falam pra gente lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo duas vezes. Aí você tira o excesso da água e tal. Passa o produto. E dependendo do seu cabelo, que você vai saber o tempo que vai durar lá. Aqui diz assim. Deixe agir entre 40 minutos para cabelos frágeis, loiros ou lisos. E 60 minutos para cabelos mais crespos e resistentes. A partir do momento que seu cabelo já é cacheado, 60 minutos. Aí cacheado pra crespo, 60 minutos, tá? Porque o cabelo é mais resistente, é tipo, mais grosso, fio e tal. Então, pra ele fazer um efeito melhor, né? Após passar esse tempo, né? Esses 60 minutos. Aí o que que você faz? Você vai lá e tira o excesso do produto do cabelo. De uma forma que você consiga escovar e pranchar ele. Aqui fala assim. Remover o excesso de produto apenas com pente. Ou leve enxágue com água. Pra facilitar o uso da prancha. E remover 20% em cabelos mais crespos e resistentes. Loiros e frágeis, 50%. E 80% em cabelos apenas ondulados. E aí, secar o cabelo 100% com escova e secador. E depois finalizar com prancha de temperatura entre 200 e 230 graus. Acabou esse processo? Vamos lá lavar o cabelo. Lavar o cabelo com o chão com o pH baixo. E depois passar o condicionador e finalizar do jeito que você quiser. Pode deixar secar ao natural ou você pode escovar e pranchar. Então, chega de falar. Bora lá pro processo todo. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho. E no fim do vídeo eu vou dar as minhas considerações sobre o produto. Bora! Então, pessoal. Eu lavei ele, tá? Lavei com... Lavei com esse shampoo aqui. Antirresíduo que o produto pede, né? E aí, vocês podem ver como o meu cabelo tá volumoso. Tá muito volumoso. Vou mostrar pra vocês atrás como ele tá bem... Bem cacheado, né? Tipo, misturado, né? Ó. Tá bem misturado, cacheado com alisado, enfim. Bom, pessoal. Eu passei ele. Tá vendo? Parece até que ele só tá molhado, né? O cabelo. Mas é porque... Eu não sei se isso vai ser só comigo. Mas o meu cabelo parece que chupou, sabe? O produto, assim. Eu passava e o produto já é sendo sugado pelo meu cabelo. Então, ficou desse jeito. Mesmo como se tivesse molhado. Mas tá cheio de produto aqui. Eu vou colocar uma coisa na cabeça pra deixar um pouquinho mais quente. Mas lá não manda fazer isso na descrição. Mas eu costumo fazer sempre com qualquer coisa que eu coloco no cabelo, né? Então, eu vou colocar alguma coisa pra aquecer aqui. Enquanto ele ficar, ele vai ficar durante 60 minutos, tá? E então, agora eu vou aguardar esses 60 minutos e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal. Voltei. Tirei o excesso. Eu tirei o excesso até de um jeito diferente, assim, que tava ali na embalagem. Eu podia tirar o excesso com água, né? E o excesso com pente. Aí eu peguei esse pente aqui e eu umedeci, aí ele ia passando assim e ia sair um monte. E aí eu acho que eu tirei bastante do excesso dele. Que hoje tá bem frio aqui no Rio de Janeiro. E ficar enfiando a cabeça de bardágua o tempo todo não dá, né? Aí eu tirei o excesso e agora eu vou escovar. Eu não escovo do jeito tradicional, porque eu não tenho jeito nem força pra eu mesma escovar o meu cabelo. Então, o que eu faço? Eu uso esses dois aqui, tá? Esse aqui é aquele que escova rotativa e tem esse aqui também. Então, eu vou iniciar com esse aqui pra tirar o excesso, né? De molhado, de umidade. E depois, pra raiz, eu vou usar esse aqui. Aí eu faço isso e comigo dá certo. A temperatura pra secador, com certeza eles não alcançam. A temperatura que talvez tivesse que alcançar. Mas como eu falei pra vocês, a piastra alcança. Então, a selagem vai vir por conta da piastra. Então, eu vou começar. Pronto, gente. Acabei a escova. Acabei de secar. Não tá com muito produto. Tá bem duro o cabelo. Mas tem que ser assim, né? Ó, tem nenhum movimento, coitada. Agora eu vou lá pegar a piastra. E vou começar a fazer. Bom, gente. Acabei de fazer a piastra. Tentei fazer o melhor que eu pude, né? Aqui tá sem movimento, né? Porque tá bem cheio de produto. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou lá tomar um banho. E lavar a cabeça. Pois é. Vou lá lavar a cabeça, pessoal. Aí eles mandaram eu lavar com shampoo, passar condicionador. Finalizar como quiser, né? E é o que eu vou fazer. Passar o shampoo, condicionador, um cremezinho pra pentear. E vou vir mostrar pra vocês ele ainda molhado, tá? Pra gente ver se ele deu uma abaixada realmente no volume ou não. Então, bora lá. Então, pessoal, voltei. Lavei o cabelo. Ai, nem acredito que fiz aquilo tudo e lavei o cabelo. Bom, o que eu posso ver é que ele, como vocês podem ver, ainda tá todo ondulado. Tá? Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Ainda tá todo ondulado. Mas, com certeza, ele abaixou o volume. Isso aqui não tem nem o que discutir. Ele tá muito baixinho. Meio que desmaiou ele. E eu não esperava mais que isso. Porque aqui diz que não é um alisamento. Claro, se o seu cabelo já for quase liso, for só ondulado, provavelmente vai alisar. Mas, no meu caso, não é assim. No meu caso, o meu cabelo é cacheado. E isso que ele já fez no meu cabelo, já é maravilhoso. Porque o meu problema é o volume. Não gosto de volume. Mas, se você quiser um cabelo liso, então, aí você tem que procurar realmente um alisamento. Eu gostei bastante. Claro que eu ainda vou mostrar pra vocês ele aqui seco, tá? Eu queria deixar ele secar sozinho. Mas, eu não vou deixar, porque hoje aqui no Rio de Janeiro tá muito frio. E já escureceu. Tá? Já é 7 horas da noite. E aqui tá em torno de 18 a 17 graus. Então, eu não vou ficar com ele molhado. Eu vou secar ele. Tá bom? Aí, eu vou só secar ele e mostrar pra vocês. Voltei, pessoal. Então, eu decidi passar a piastra, tá? Eu, além de ter secado, eu fui e passei a piastra. E, olha, eu vou falar pra vocês. Eu amei. Eu amei. Amei, amei, amei. Olha só, gente. Olha o brilho desse cabelo. Ele tá sedoso. Tá brilhoso. Eu tô amando, amando, amando. Eu não sei se vocês sabem, quem já tem, já acompanha o canal, sabe que eu já usei Enem há muitos anos atrás. E eu amava a textura do meu cabelo com Enem. Eu só parei de usar. Porque, realmente, é uma química que você fica presa, né? Então, por isso que eu parei. Mas, era... O melhor cabelo que eu já tive foi de Enem. E eu vou falar um negócio pra vocês. A textura do meu cabelo com esse produto ficou igualzinha de quando eu usava Enem. Então, isso me deixou apaixonada pelo produto. Apaixonada. Vocês viram que o molhado, ele ainda tá cacheadinho, ondulado. Mas, ele tá tão sedoso que você passa a piastra e ele fica liso, assim, tipo, muito rápido. Não tem dificuldade nenhuma. Mesmo. Vocês podem ver, olha. Ele tá baixinho. Baixinho. Uma textura incrível. O cabelo... Eu amo isso. Que eu posso fazer isso aqui, ó. Jogar o cabelo pra um lado. Jogar o cabelo pro outro. Sacudir o cabelo. Voltar, assim, sabe? E com os outros produtos, os últimos que eu usei, eu não conseguia ter essa leveza no cabelo, sabe? Ele ficava mais, assim... Ficava liso. Mas, ele não tinha esse balanço. Esse negócio de jogar pra um lado, jogar pro outro. Ele ficava mais estático. E essa era uma coisa que eu sentia muita falta, né? Que o Enem me proporcionava. E esse produto me proporcionou. Eu tô apaixonada. Eu já fiz... Eu já passei, é... Há um tempo atrás... Em 2019, eu cheguei a usar realinhamento. Com uma profissional. O cabelo ficou lindo. Muito lindo. Foi na época que eu fiquei loura. Que eu passei ele. Mas... A única coisa que eu não gostei. É que o cabelo, ele ficou tão pesado. Mas tão pesado. Que ele não tinha esse balanço, sabe? Isso aqui. Eu não podia fazer isso com ele. Ele ficou bem assim. Ficou super liso. Perfeito. Muito lindo. Mas assim, eu não... Conseguia fazer essas coisas que vocês estão vendo. Que eu tô fazendo. Ele... Quando eu jogava o cabelo pra trás. Ele não tinha essa jogada de dar essas ondinhas. Ele fazia assim e... Tuc! Caia reto assim. E não é muito o meu estilo. Eu gosto desse estilo que eu posso bagunçar ele. Dançar, pular. E o cabelo volta e fica arrumadinho. Assim. É esse estilo que eu gosto. E... Esse produto, gente. Com esse produto, eu consegui. Chegar no que eu gosto. Eu amo o cabelo do jeito que tá. Sério. E... Eu vou continuar usando ele. Eu tinha ficado um pouquinho decepcionada. Com os cachos terem ficado ainda assim. Muito grandes, né? Como vocês viram. É... Eu tinha sentido já leveza, maciez. Porque ele é um produto, como eu falei pra vocês, que trata o cabelo. Então, ele é maravilhoso pra tratamento. Mas... Eu não... Eu... Eu tinha ficado um pouco decepcionada. Falei... Poxa, eu pensei que alisava um pouco mais. Embora que fale que não é um alisamento, né? Então, a expectativa é minha. O produto já me avisou. É... Mas... Quando eu fiz a piastra... Aí, acabou. Falei... Gente, não. Ele é maravilhoso. E... Ainda bem que eu comprei esse aqui, né? Que é um litro. E a cada dois meses. Então, vai durar. E olha que eu tenho muito cabelo, gente. Não parece não. Mas eu tenho... Muito cabelo. Vocês não têm noção. E eu usei pouquíssimo produto. É... É... Eu pensei que eu ia usar muito mais produto, né? Mas acabei que eu não usei muito produto. Não usei. E... Então, isso quer dizer que realmente... Que eu já tinha lido sobre ele. Fala que dá pra passar várias vezes no cabelo. E eu deu... Eu duvidei um pouco por causa dessa quantidade de cabelo que eu tenho. Mas não, realmente. Eu usei... Eu enchi duas vezes uma tampa de massagem. Entendeu? De potinho de massagem. Então, eu usei duas tampinhas daquela. E... Deu no cabelo todinho. E encharcado, tá? E lembra que eu falei pra vocês que meu cabelo tava sugando? Então... É... Então, quer dizer que vai durar. Tá pesadão ainda aqui. Tá aprovado, gente. Pra você que gosta de tratar o cabelo. Abaixar o volume. Não necessariamente deixar o cabelo super liso, né? Só quando eu fizer isso aqui que eu fiz. Passar a piastra, né? Aí ele fica super liso. Maravilhoso. Mas se eu não tivesse feito, ele provavelmente estaria com o volume baixo. Mas com os meus cachinhos, né? Se você gosta desse tipo que... Tipo eu que não tem formol. Que é fraquinho. Né? Que é mais tratamento. Então, essa escolha é perfeita. Pra mim, ele é perfeito. Precisa de mais nada. Então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no meu canal, tá bom? Se você ainda não for inscrito. Curte e compartilha esse vídeo. Pra que outras pessoas também possam ver. E aí, conhecei, né? Esse produto aqui que... Agora eu gosto muito. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.